Eu tenho certeza que você quer ser um profissional de destaque, reconhecimento profissional e ser aquele profissional desejado pelas empresas. Se a resposta foi sim, uma das coisas que você precisa definitivamente aprender é o que a empresa espera de você no mercado de trabalho. Como é que você se destaca das outras pessoas e se torna um profissional realmente muito reconhecido e requisitado pelas empresas. Então fica comigo no conteúdo de hoje porque eu vou mostrar para você as 5 competências mais desejadas pelas empresas e entenda essas 5 competências você se torna um profissional altamente requisitado pelo mercado e com excelentes oportunidades de emprego. Então fica comigo que a gente vai discorrer sobre todas essas 5 competências já já para você a partir de agora. Bom, para a gente começar então é importante eu explicar da onde eu tirei essa informação e por que essas competências são tão desejadas assim pelas empresas. Bom, o primeiro ponto para você entender é que todo ano o Fórum Econômico Mundial ele se reúne e faz uma análise de tendências que aconteceram ao longo daquele ano e o que a gente tem que esperar para o próximo ano até os próximos 5 anos. Então as análises elas sempre são feitas nesse intervalo de 4, 5 anos de distância e o que as empresas mais desejam. Então quando a gente olha essas análises do Fórum Econômico Mundial elas normalmente acontecem no início do ano mas dada as mudanças que a gente teve de cenário ao longo de 2020 eles soltaram um relatório em outubro de 2020 falando sobre essa atualização de competências que seriam necessárias. E aí baseado nisso é importante para você entender o histórico. Eles começaram a fazer essas análises de competências mais desejadas competências que estão em ascensão em 2016. E por que 2016, Lilian? Porque em 2016 a gente estava passando pela transição da terceira para a quarta revolução industrial. E uma das coisas que eles entendiam era que em indo para a quarta revolução industrial um dos pontos essenciais é que a gente já tem uma mudança drástica no formato de trabalho. Isso porque diante da quarta revolução industrial a gente passa a ter a automatização total de processos ou seja, muito mais tecnologia, inteligência artificial, machine learning e isso faz com que a gente se tornando muito mais tecnológico as competências, as características dos profissionais consequentemente também passam a migrar. Então o que eles observaram foi bom, com a quarta revolução muita coisa vai mudar e a gente precisa começar a falar quais são essas competências que vão migrar. Então foi daí que começa o foco principal das análises que a gente está falando hoje. Lá em 2016 eles fizeram uma lista em 2019 essa lista foi atualizada e agora em 2020 eles fazem uma nova atualização. Essa atualização ela vai de 2020 até 2025 então não importa se você está assistindo esse conteúdo exatamente no momento que sair o relatório ela ainda fica perene pelos próximos 5 anos. E o que esse relatório leva em consideração? Bom, eles olham o que está acontecendo no mundo então eles dão uma analisada no cenário global veem tudo o que aconteceu de mudança e diante dessas mudanças o que as empresas começaram a precisar ou começaram a buscar nas pessoas e aí buscando nas pessoas consequentemente elas começaram então a emergir. Então a análise é feita o seguinte se eu começo a buscar profissionais com determinadas características essas características sobem no ranking porque elas têm uma tendência a serem cada vez mais procuradas e se elas vão ser cada vez mais procuradas os profissionais que têm essa competência eles largam na frente. E aí antes da gente entrar nas 5 competências a lista é maior do que isso é uma lista de 15 itens mas eu vou focar especialmente nos primeiros 5 colocados e nessa lista é importante você entender o seguinte tem coisas que estão se repetindo tem coisas que são novas tem coisas que mudam de posição mas o fato é se está nessa lista as empresas estão procurando por profissionais quem tem essas características quem tem essas características passa a frente porque pensa o seguinte a empresa precisa de um profissional com aquela característica aquela característica ainda não está tão forte no mercado quem tem tem mais potencial de barganha barganha de melhores salários melhores oportunidades são mais requisitados são mais requisitados então são chamados para mais processos seletivos e você sai daquele mar vermelho de concorrer com um monte de gente e passa a estar no mar azul ou seja, todas as empresas precisam do seu conhecimento e aí é importante porque a gente reforça tanto isso aqui no canal aliás, aproveitando que a gente falou de canal você já se inscreveu aqui no nosso canal? se você ainda não se inscreveu se inscreve agora que eu falei já não precisa nem pausar o vídeo já tem aí o botãozinho embaixo de se inscrever se inscreve no nosso conteúdo dê o seu like nesse vídeo se você já está curtindo e não esqueça de ativar os sininhos porque cada vez que entrar um vídeo nosso novo no ar você vai ser notificado e como a gente sobe todo dia conteúdo novo você vai ser avisado todos os dias desse conteúdo e vai poder saber exatamente as principais tendências o que a empresa está desejando e como é que você se posiciona como um profissional diferenciado no mercado então se inscreva e continue agora no conteúdo voltando então para o conteúdo acho que um ponto importante para a gente ressaltar é que todas as vezes que essa lista entra como os primeiros colocados é onde a gente vai focar normalmente é ali que as empresas estão procurando mas profissionais consequentemente estão pagando melhor por eles várias análises que tem não só do Fórum Econômico Mundial mas de todas as análises que existem hoje no mercado apontam o seguinte existem uma série de empregos que estão sendo perdidos sim, a gente está começando a ter problemas com alguns desempregos porque a inteligência artificial o robô está ocupando a vaga de pessoas que fazem trabalhos operacionais e o robô está fazendo porém, existe uma lista de trabalhos, atividades e profissões que estão cada vez crescendo mais e pasmem, a empresa está tendo dificuldade de contratar profissionais com essas características porque pensa o seguinte a gente até pouco tempo não precisava ter um especialista de inteligência artificial ou um especialista em marketing digital dentro da empresa e agora que as empresas precisam a gente se quer ter uma formação muitas vezes a gente não tem nenhuma graduação no assunto e aí a empresa acaba se tornando refém por um lado porque ela precisa desses profissionais e aí quem se especializou quem fez um cursinho quem sabe minimamente tocar um projeto numa atividade, numa competência que a empresa está precisando essa pessoa larga na frente então é só você observar que pessoas hoje que estão trabalhando com áreas que estão em crescimento elas normalmente não ficam desempregadas e conseguem cogitar conseguem negociar excelentes oportunidades de emprego pelo menos todo mundo que eu conheço que foi nessa linha está super bem posicionado então agora que você entendeu esse contexto e como é que eles avaliam para chegar realmente nessa lista a gente vai falar então sobre as 5 primeiras colocadas então vamos falar dessas 5 primeiras colocadas que entraram na lista de 2020 a 2025 então o que eles entendem é a partir de 2020 essas competências estão crescendo e até 2025 é esperado que elas sejam essenciais é importante antes da gente falar uma breve introdução que o que você vai ouvir aqui já estava nas listas anteriores mas teve uma mudança de posição uma mudança um pouco das explicações que estão por trás dela mas é importante você levar em consideração que o mundo evolui mas a gente não muda drasticamente as competências a gente muda o posicionamento delas então vamos lá para a nossa primeira competência e a nossa primeira competência primeiro lugar é inovação e pensamento analítico gente, essa posição ela continuou em primeiro lugar na lista de 2019 pensamento analítico e inovação também já vinha em primeiro lugar e isso se dá por um motivo muito simples de você entender a gente vem passando por uma transformação por conta da quarta revolução ok mas diante da pandemia diante de tudo que aconteceu recentemente a gente está cada vez mais forte nas posições de pensamento analítico e inovação pensa comigo pouco a pouco a gente vai ter vacina as pessoas vão voltar a trabalhar só que não dá para a gente falar que as pessoas vão voltar a trabalhar exatamente como era antes porque coisas mudaram a gente ficou muito tempo no home office as empresas começaram a se adaptar os custos da empresa foram reduzidos as pessoas também começaram a ver o lado bom de trabalhar no home office e a gente vai aprendendo a lidar com isso só quando a gente se adapta a esse cenário tudo muda o momento que a gente muda o nosso comportamento é natural que outras coisas também mudem então pensa o seguinte a empresa ela precisa se atualizar a gente vai ter novas demandas já existem N pesquisas que mostram que o mercado de consumo mudou o mercado de colaboradores mudou então a gente se olhando quanto o mercado as empresas hoje em dia vão ter que ter uma atuação diferente para conseguir atrair as pessoas e diante desse cenário de mudança, de transformação é muito natural que as empresas precisem inovar só quando a gente pensa em inovação tem lá o lado da inovação disruptiva inovação incremental eu não vou entrar aqui nesse detalhe a gente já tem um vídeo no canal sobre isso então você pode pesquisar aqui que você vai ver o conteúdo sobre essa diferença só que o fato é que agora a empresa precisa ser muito mais estratégica ela precisa ter um pensamento analítico ela precisa ser muito assertiva no que ela vai inovar por que ela vai inovar? porque imagina a gente passou por um cenário bem desafiador e a empresa entendeu que é importante para ela não sair colocando dinheiro em qualquer coisa ela precisa colocar dinheiro nas coisas que são realmente relevantes para o negócio então ter esse pensamento analítico ajuda a empresa a tomar melhores decisões e consequentemente inovar inovar é fundamental é essencial diante desse cenário que a gente está vivendo é impossível você não conseguir inovar porque a empresa mudou as pessoas mudaram a gente não vai voltar a ser exatamente como a gente era as coisas foram se transformando e se antes a gente já sabia que a inovação ia ser essencial agora ainda mais e aí tem um ponto importante para você pensar aqui ah, mas Lili eu acho que o comportamento das pessoas vai voltar a ser igual ok comportamento pode voltar a ser igual mas se você olhar para o passado várias coisas que hoje você faz como pedir comida na sua casa entrar num carro ou por meio de um aplicativo que não é o táxi se a gente pensar lá atrás essas ideias eram impensáveis a gente jamais cogitou isso só que em algum momento a gente percebeu que existia uma necessidade que não estava sendo atendida e aí surgem essas inovações certamente o que a gente vai ter a partir de agora e para sempre são novas demandas novas necessidades que vão surgindo então o profissional que tem esse pensamento analítico tem essa capacidade de enxergar dados números e cruzar isso com oportunidade de inovação ele consequentemente vai ser um profissional muito requisitado pelas empresas fechando então esse primeiro lugar vamos para a segunda posição e em segundo lugar mais uma vez ficou novamente o aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem e aí por que que saiu novamente aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem mais uma vez a gente está passando por um cenário de transformação e uma das coisas que a gente está falando muito nesse cenário é da capacidade de fazer upskilling e reskilling e aí o que que é o reskilling e o upskilling que é um são dois nomes que estão sendo bastante difundidos que tem tudo a ver com estratégia de aprendizagem e aprendizagem ativa bom penso o seguinte será que tudo que você estudou lá na sua graduação ainda está fazendo sentido eu não sei para a sua formação mas para a minha mudou muita coisa é claro não vou tirar tudo tem muita coisa que continua sendo importante o que eu aprendi lá continua sendo válido porém muitas coisas já não fazem mais sentido porque imagina gente eu fiz faculdade de relações públicas e na faculdade de relações públicas quando eu me formei que nem tem tanto tempo assim mas foi de 2000 entrei em 2004 e saí em 2007 a gente tinha aula sobre memorando porque naquela época as redes sociais ainda estavam começando o facebook já existia mas ele não era o que ele é hoje e ainda assim o facebook já está mudando de tendência o whatsapp não existia naquela época então o que que acontece a gente entende que nesse cenário do que está acontecendo no mundo eu preciso ter uma estratégia de me manter atualizado e aqui vem então o conceito de reskilling o reskilling é todas as vezes que eu ouro reskilling ixi gente agora eu fiquei na dúvida de como é que pronuncia hein depois eu faço um stories lá no instagram contando qual é a pronúncia certa mas o fato é que nessa situação é capacidade de continuar me aprimorando e desaprender lembra que talvez você tenha escutado em algum momento que você precisava ter uma capacidade de aprender desaprender e reaprender e o reskilling ele entra exatamente nesse ponto porque eu preciso de alguma maneira entender que o que eu estudei foi muito bom foi muito útil mas agora não faz mais sentido agora o mundo mudou agora as necessidades são outras e eu preciso me adaptar a esse novo cenário não é novo normal a esse novo cenário quando você pensa nisso quantas atividades que você fazia na sua carreira no início você ainda faz até hoje se você faz muitas atividades lá desde o início da sua carreira até agora eu sugiro que você reflita porque muito provavelmente o mundo mudou as coisas mudaram mas você continuou fazendo as mesmas coisas você continuou naquele modo exoperante do passado e aí o reskilling que são essas aprendizagens ativas é eu me manter constantemente desaprendendo me desapegando de algo que eu aprendi que eu usei que deu muito certo e me apegando a novos conhecimentos a novas formas de atuar mais uma vez eu fiz faculdade de comunicação e naquela época a gente não falava de marketing digital a gente ainda falava de outdoor porque era o que fazia sentido em 2007 e agora isso não faz mais sentido mas o marketing digital faz eu joguei fora toda a minha base não tem uma base fundamental que ela continua sendo igual sempre ela sempre vai continuar sendo daquele jeito porém a forma como eu uso o jeito que eu analiso mudou então é importante você levar isso em consideração e o segundo ponto é o upskilling upskilling é eu pegar o que eu já conheço e eu aumentar um degrauzinho ou seja eu adicionar conteúdo dentro dele e eu tenho certeza que dentro do seu conhecimento tem N coisas que você aprendeu mas que você pode colocar novos tijolinhos em cima desse conhecimento para agregar valor para ser mais assertivo no seu conhecimento para gerar mais valor agregado para a empresa e consequentemente gerar mais valor agregado para você e para a sua carreira a gente está passando por um momento de transformação segundo todos os estudos sobre a quarta revolução industrial e o que vai vir pela frente é que essa tendência ela nunca vai acabar então não vai ter uma lista de competências que vão ser as principais da quarta revolução industrial e uma vez que eu dominar está dominado não vai existir isso muito provavelmente o que vai passar a acontecer é que constantemente você vai ter que ficar colocando tijolinhos em cima do seu conteúdo e desaprendendo conteúdos que não fazem mais sentido e reaprendendo uma nova forma de trabalhar a gente fala muito hoje em dia de uma carreira em T então pensa nessa estratégia de aprendizagem como essa carreira em T o que seria essa carreira em T pensa o seguinte aqui na base eu tenho todos os conteúdos que eu me aprofundo então eu vou decidir quais conteúdos eu realmente vou debruçar vou entender vou ter a capacidade de conseguir dialogar de forma muito profunda mas eu tenho aqui no topo uma lista de conhecimentos e conteúdos que falam que se comunicam com esse meu conteúdo principal e que eu também preciso aprender eu não preciso aprender talvez na mesma profundidade que o meu tema central mas eu preciso aprender o suficiente para conseguir dialogar poxa mas aí talvez agora você esteja pensando meu Deus do céu então a Lilian está falando isso e aí isso significa então que eu vou ter que pensar coisa pra caramba né porque eu vou ter que estudar o T aqui é infinito e na verdade não na verdade o que eu quero que você entenda é que nesse T você vai escolher as competências os conhecimentos que estão mais atrelados a esse tema central de profundidade então vou trazer aqui um exemplo pra gente a nossa empresa eu especificamente Lilian Cedreira nem me apresentei hoje nesse vídeo né gente oh meu Deus meu nome é Lilian Cedreira gente eu sou CEO e fundadora da Future Minds esse canal que você está aqui que maravilha aquela pessoa que sai falando e não se apresenta né então olha o adendo aqui de quem eu sou e porque que eu estou falando sobre isso bom voltando então depois que já me apresentei brevemente minha trajetória sou formada lá em comunicação fui pra RH trabalhei 10 anos no mercado de educação corporativa e me vi em um determinado momento com esse tema de inovação e eu comecei a me apaixonar pelo tema de inovação no que eu me apaixonei pelo tema de inovação esses são os dois pilares que eu me aprofundo carreira e inovação é aqui que está o nosso a nossa espinha dorsal da empresa mas isso não significa que aqui no meu T eu não estude sobre neurociência eu não estude sobre marketing eu não estude sobre o que mais talvez inteligência emocional também entra aqui nessa lista sobre estratégias de trabalho em equipe estratégias de multiplicador interno técnicas de apresentação porque são conteúdos que permeiam carreira e inovação mas aonde eu domino é carreira e inovação mas eu tenho esse conhecimento aqui que me dá um fundamento me ajuda a ter uma base pra poder dialogar com todo o restante que está aqui embaixo então pensa nisso esse upskilling e esse reskilling que são muito fundamentais pra que você esteja atualizado e seja um profissional competitivo a partir de agora então vamos agora pra nossa terceira posição e na nossa terceira posição subiu no ranking ele não estava em terceiro lugar no ano passado o soluções de problemas complexos solução de problemas complexos só pra você ter uma noção ele estava em primeiro lugar em 2016 em 2016 quando começou a quarta revolução industrial essa transição o fórum econômico mundial colocou resolução de problemas complexos em primeiro lugar ano passado eles tiraram colocaram se não me engano em quinto ou sexto e agora está voltando para terceiro e aí por que ele está voltando para terceiro talvez seja um pouco óbvio mas é importante a gente explicar nesse cenário que a gente viveu de pandemia o que mais aconteceu foi uma mudança um posicionamento das empresas muito mais complexo do que no passado então pensa o seguinte até então as pessoas falavam a gente tinha toda uma questão de saúde mental sendo falada nas empresas mas que não era muito efusiva a gente não dava muita ênfase para esse assunto muitas pessoas a gente tinha um caso crescente por exemplo de depressão síndrome do pânico crise de ansiedade mas as empresas não botavam uma lupa nesse assunto chega a pandemia e isso se aflora a gente começa a colocar por exemplo as empresas as pessoas vinham muito focando sobre essa questão de qualidade de vida mas ao mesmo tempo a empresa não dava o menor valor para isso continuava lá seguindo o dia a dia dela normal acontece uma pandemia e a gente se vê refletindo muito sobre qualidade de vida o que eu quero o que eu não quero mais o que é importante o que não é importante para mim então pensa o seguinte a empresa agora está passando por problemas complexos como que ela engaja as pessoas como que ela motiva como que ela mantém o bem estar físico e mental das pessoas como que ela atrai pessoas que realmente interessam e olhando do ponto de vista do próprio colaborador como que ele conecta o que ele tem vontade de fazer e a gente fala muito isso com a base de propósito apesar de propósito estar sendo às vezes mal falado porque criou no gosto popular o propósito ele é muito importante quando eu entendo por que eu estou fazendo isso o que eu quero para a minha carreira e como é que eu junto isso com os interesses da empresa com o jeito da empresa ser e transformo isso numa junção perfeita para dentro daquela organização então com isso a gente tem diversos desafios que precisam ser colocados que precisam ser resolvidos pelas empresas e quem faz isso dentro da empresa são os colaboradores por isso que ele entra em terceiro lugar como que eu avalio esses pontos eu já vou dar no final aqui uma dica de ouro para se você quer se estar dentro dessas competências qual é a dica principal mas o ponto aqui colocar na sua cabeça que as empresas elas estão passando e elas vão continuar vivendo isso porque a pandemia vai passar mas novas demandas novas situações novas novas vontades vão começar a existir e enquanto as pessoas forem mudando novas gerações forem entrando dentro das empresas e as empresas tendo mais competitividade no mercado ela vai sempre precisar resolver promos complexos por isso ela subiu no ranking que agora ficou muito mais evidente que isso era fundamental então vamos agora para o nosso quarto lugar e no nosso quarto lugar entrou então pensamento crítico e análise olha só que engraçado né porque a gente tinha lá no primeiro lugar pensamento analítico e agora em quarto lugar a gente fala sobre pensamento crítico e análise por que que isso aparece tanto gente e talvez agora você esteja começando a perceber de que temos cinco posições que se falam muito tem uma sinergia muito grande entre elas e aí nesse quarto lugar o que que eles entendem bom vamos pensar o seguinte uma coisa eu tenho um pensamento analítico um pensamento orientado a dados um pensamento que analisa tecnicamente de forma analítica o que vai ser feito na empresa e a gente sabe que a gente está indo para um mundo cada vez mais orientado a dados ou em inglês do termo data driven a gente já percebeu isso isso já é uma tendência isso já está acontecendo se você na sua área ainda não começou a montar uma planilha de base de dados para conseguir extrair informações e tomar decisões com isso eu tenho um conselho para te dar corre porque daqui a pouco a empresa vai começar a te pedir isso e se você não tiver vai te dar muito mais trabalho vai por mim a empresa precisa dessas análises de dados agora quando a gente olha pensamento crítico o pensamento crítico ele vai muito em linha com a capacidade que eu tenho de analisar criticamente uma coisa e ainda que tenha sido algo que eu fiz que eu sugeri que eu quis construir eu tenho a capacidade de criticar e melhorar por quê? vamos olhar aqui para um breve histórico das empresas as empresas elas não promoviam muito isso dentro da empresa não é mesmo? vamos lá eu só podia trazer a ideia quando a ideia já estivesse 100% elaborada se eu não trouxesse a ideia que fosse o pulo do gato provavelmente eu não ia ser bem visto na empresa e se a empresa me autorizasse a tirar aquela ideia do papel eu tinha que fazer aquela ideia dar certo e aí o que aconteceu com isso? como existia muito esse pensamento e não é que as empresas hoje não pensem assim mas pensam cada vez menos o que acontecia no passado? se eu tinha pessoas assim naturalmente as pessoas tinham muito mais de medo de criticar a sua própria ideia então o que eu fazia? se eu levantasse uma bandeira de que essa ideia que eu dei é uma ideia importante e boa para a empresa eu ia defender essa ideia até o fim não importa o que acontecesse eu ia continuar defendendo que essa foi a melhor ideia do mundo eu vou ficar irritado com pessoas que questionarem se essa ideia é boa mesmo ou não e eu vou ficar nessa neurose digamos assim mental de que eu tenho que defender minha ideia com unhas e dentes para todo sempre só que o que aconteceu nos últimos anos a gente por ter criado essa cultura dentro das empresas as pessoas elas estão muito posicionadas em uma posição delas então se eu acredito que o que eu fiz era o melhor e tinha que ser eu não consigo abrir mão dessa minha ideia então eu não consigo ter um senso crítico em reconhecer que agora não faz mais sentido em reconhecer que a empresa precisava mudar realmente e aí isso faz com que as empresas não evoluam não inovem porque se eu coloco que a ideia que eu dei há 10 anos atrás foi excelente que ela tem que continuar sendo feita na empresa até hoje o que que eu acabo fazendo eu acabo perdendo uma oportunidade de gerar inovação dentro da empresa e aí sim em primeiro lugar tá inovação é óbvio que quando a gente olha aqui para o nosso quarto lugar eu preciso construir pessoas eu preciso ter profissionais com a capacidade de ter um pensamento crítico a ponto de analisar o que ele faz e reconhecer que lá no passado isso fez muito sentido mas agora não faz mais e em não fazê-lo mais sentido ok da gente abrir mão da gente adotar novas estratégias inovar e resolver o problema da forma como faz sentido então pensa o seguinte o que a empresa quer hoje não é aquele profissional que fica fincado numa posição e não muda e ele vai morrer agarrado naquela ideia que ele teve a sei lá quanto tempo atrás a empresa ela quer um profissional que tem a capacidade de olhar para trás falar ok fiz isso legal deu muito resultado parabéns para mim mas hoje isso não faz mais sentido e se não faz mais sentido tudo bem eu abrir mão tudo bem eu falar que a ideia já não faz mais sentido e recomeçar essa ideia então pensa aí como é que você se desapega um processo de desapego das suas ideias em prol da construção de ideias que agora realmente fazem sentido para a organização e agora vamos então para o nosso último lugar lembrando que a lista tem 15 mas imagina ia ficar um vídeo gigantesco se a gente falasse dos 15 eu decidi então escolher os primeiros cinco colocados que eu sempre entendo pelo que a gente acompanha de tendências de mercado desde 2016 que são as competências que vão ser mais solicitadas pelas empresas que vão ser mais requisitadas e que dão as melhores remunerações dentro das oportunidades de emprego então vamos para o nosso quinto e último lugar nesse vídeo de hoje e o quinto lugar é criatividade originalidade iniciativa e o nosso quinto lugar ele estava em terceiro lugar na lista de 2019 e ele caiu mas muito por conta dessas mudanças dessas transformações que eu já comentei anteriormente aqui no vídeo e vamos pensar o seguinte lá em 2019 o mundo estava indo super bem estava acontecendo nada estávamos ali seguindo um fluxo normal e aí o que que se entendia que a empresa precisava de pessoas inovadoras e pessoas que tivessem iniciativa porque vamos pensar o seguinte não adianta eu falar que a empresa precisa inovar se as pessoas que trabalham nela não tem iniciativa de fazer isso acontecer então uma coisa que eles entenderam claramente era que um ponto principal era ter profissionais que tinham essa capacidade de ter a iniciativa serem originais e consequentemente serem criativos trazendo novas soluções e inovando para o mercado de trabalho para aquelas para aquela situação para aquele processo produto serviço enfim o que a pessoa atuasse só que ele caiu para quinto mas ele continua ali em quinto lugar então o que que a gente entende que sim eu preciso de profissionais criativos sim eu preciso de profissionais com iniciativa sim eu preciso de profissionais originais só que a criatividade a originalidade e a iniciativa esses três pontos eles estão alinhados eles estão em conjunto eles estão unidos com a capacidade toda de cima então eu preciso ser criativo original e ter iniciativa quando eu entendo que eu fiz aqui uma análise de dados entendi aonde a empresa precisa inovar aonde está aonde o carro está apertando aonde a empresa precisa inovar quando eu entendo isso eu preciso ser criativo melhorando as minhas formas de me desenvolver me desapegar dos conhecimentos e agregar conhecimento nessa linha eu preciso mais uma vez usar isso ou seja inovar pensar de forma analítica e aprender baseado em resolução de problemas complexos então ver quais são os problemas que a empresa está passando quais são os problemas que o mercado está passando e consequentemente atender a essas necessidades e ao atender a essas necessidades a esses desafios a esses problemas que são complexos eu usar de um pensamento crítico para identificar que o que eu fazia não faz mais sentido abrir mão e seguir adiante e aí sim ser uma pessoa criativa original e com iniciativa porque não adianta nada eu ser uma pessoa criativa original ter iniciativa para atender a uma demanda que a empresa não precisa pensa o seguinte a empresa quer alguém criativo para resolver um problema que não tem que não existe um problema que ninguém percebeu ainda não é que ninguém percebeu um problema que não é problema uma coisa no dia a dia de repente um pensamento uma ideia uma sugestão de um projeto que é super legal ok não estou desmerecendo porém a empresa nesse momento está passando por diversas complexidades por diversas necessidades de inovar e ela não vai investir tempo não vai investir dinheiro em situações que não sejam problemáticas para ela então sim eu preciso ser criativo só que eu preciso ser criativo de forma assertiva e aí como é que então Lilian legal ok mas como é que eu me desenvolvo nesses quesitos se vocês olharem todos eles no final a gente está falando de mindset de inovação mindset de design que é uma coisa que a gente já falou muito aqui e consequentemente mindset de inovação afinal de contas inovação está lá em primeiro lugar se eu tiver um mindset inovador eu consigo trabalhar todo o resto mas por que que eu tendo um mindset inovador eu consigo trabalhar todo o resto porque no mindset inovador sim eu vou trabalhar muito a empatia o interesse a curiosidade entender o que está acontecendo quais são as oportunidades eu vou ter uma capacidade eu desenvolvo quando eu crio uma mentalidade de inovação mindset inovador eu acabo criando em mim estratégias para constantemente identificar oportunidades que a empresa precisa oportunidades de resolução de problemas necessidades que estão acontecendo quando eu tenho essa mentalidade inovadora quando eu tenho esse mindset inovador eu consequentemente consigo enxergar e ter uma postura de pensar alternativas a partir do que eu identifiquei então se você quer desenvolver todas essas cinco competências eu recomendo fortemente que você desenvolva primeiro a sua mentalidade de inovação com a mentalidade de inovação você vai saber exatamente aonde você precisa se atualizar aonde você precisa aprender e isso vai fazer com que você se torne um profissional muito mais atraente para o mercado muito mais charmoso para o mercado e você se posicionando aproveitando para se posicionar nas redes sociais mostrando seu conteúdo mostrando seu conteúdo dentro da empresa aplicando um método porque aí também não adianta a gente só pensar que nas competências tem método por trás aplicando um método consistente você certamente chega em resultados muito expressivos e para falar que essas competências estão aqui mas eu só estou falando da competência do Foro Econômico Mundial a gente já tem visto isso em alunos nossos então nós temos nossos alunos aqui da consultoria que resolveram se aprofundar nos temas ligados à inovação e aplicar porque não era só estudar era aplicar esses profissionais hoje estão conseguindo excelentes oportunidades então a gente já tem casos de pessoas que foram promovidas pessoas que foram chamadas para outras empresas para trabalhar nas células de inovação então sim é uma tendência muito forte eu fico feliz de olhar o Foro Econômico Mundial e ver que a gente que ele está reforçando uma característica que a gente já estava vendo aqui na consultoria nos últimos quatro anos até agora de evolução do negócio então minha pergunta para você fica o que você vai fazer com esse conhecimento que você acabou de adquirir é muito importante que você parta para a ação não fica só ouvindo o conteúdo e compartilha com seus amigos mas não faça nada faça algo senta e monte uma estratégia de como que você se transforma no profissional profissional que tem essas cinco competências que as empresas mais esperam mais desejam nos profissionais de agora até 2025 e fica aqui então o meu convite meu pedido na verdade não é convite meu pedido para você se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu ativar o sininho para que você seja notificado todas as vezes que subir um vídeo nosso novo no ar você será notificado então é muito importante que você ative o sininho e não saia desse vídeo sem deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo com base no que eu coloquei aqui com base nesse conteúdo o que você gerou de reflexão quais foram os principais insights que você teve aqui e aí compartilha com a gente compartilhe com os seus amigos é muito importante o YouTube usa essa informação para espalhar o nosso conteúdo para ainda mais pessoas então se você achou esse conteúdo relevante que você me ajude então compartilhar para ainda mais pessoas e não deixe de colocar aqui o seu comentário porque eu quero ouvir de você qual foi o principal insight que você teve com esse vídeo o que você vai fazer a partir de agora espero que você tenha gostado nos vemos no próximo vídeo e tchau tchau